Vai Ando, vem na pontinha Tá tudo certinho Vem na pontinha aqui, o pai te dá a mão Isso, vai! Vem! Vamos filho, o pai te dá a mão pra você Então vem na pontinha então Vai na pontinha, lá na Paulista tu soltou Foi! Cinco! Os dois juntos, os dois juntos Dá a mão pro pai Você vai me puxar Nós vamos juntos e o pai vai te soltar Cinco! Ai fodeu! Vamos Enzo, vamos, vamos! É rapidinho, depois tu vai dar uma volta de jet Se não o pai vai sair Cinco! Quatro! Três! Dois! É nóis que voa galera Ih fodeu Vai Enzo! Ai me ajuda O tio te ajuda, então coloca os dois pezinhos aqui O tio vai te segurar aqui O tio vai te segurar aqui Mas não vai me jogar né? Não, não vai jogar Juntos os pezinhos, bem pertinho Isso! Vai! Tem que pular? Três! Dois! Não, não vai me jogar né? Não, o tio ta só te segurando Ai fodeu! Vai! Dois! Um! Vai Enzo! Não consigo! Vai Enzo, vai! Põe os dois pezinhos ali de novo Eu vou chorar! Não, não vai chorar! Não consigo! Vai! Coloca os dois pezinhos ali Vai! Não consigo! Confia no tio! Ó! O tio vai segurar você aqui ó! O tio vai segurar! Coloca os dois pezinhos! Ai! Não consigo não! Ó teu pai lá Enzo! Ó teu pai tá lá! Coloca os dois pezinhos! Tá com coragem! Isso! Ai não! Eu não consigo! Eu quero voltar! Vai Enzo! Eu quero voltar não! Eu quero voltar! O tio ta te segurando! Tenta de novo então! Deve ser você não conseguindo aí sai! Tá? Coloca os dois pezinhos juntinho! Bem na pontinha! Ó! Viu? Ó o tio ta te segurando! Vai! Se joga! Vai! Não! Não consigo! Eu não consigo! Vai! Vamos tentar de novo ó! O tio vai te segurar aqui! Mas tu não vai te segurar! O tio não vai jogar! O tio ta te segurando! Quantas vezes já! Só coloca os dois pezinhos juntinho aqui ó! Bem perto! Isso! Ó! Ai! Filha da puta! Desgraçado! Sou desgraçado! Seu filha da puta! Toma! Caralho! Puta que pariu! Ai! Eu prometo mais nada! Eu vou te socar! Ai meu Deus! Ai Caralho Ai caralho Eu prometo que eu vou te socar Eu vou socar tua cara Ai caralho Que? 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 Ai Ai eu vou cair Eu vou cair Ai caralho Eu não prometo mais nada Depois disso eu não prometo mais nada pai Eita Calma ai Vem 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 Abra as perninhas Abra as perninhas Ae Ae Tira esse capacete dele O pai eu quero de novo Ah é? Agora que é né Depois de chegar o banana e tudo que é nome Vai me escutar você tem que entender Ele não vai deixar você soltar mãe Chegou tudo que é teu nome Sabe a puta Meu Deus do céu Naquela hora eu achei que eu ia morrer Por que velho? Não é só um guiaz Ai caralho Que que deu? Não não deu Vou tirar direito aqui Fechou Vamos lá Aqui os capacetes dele pra eles filmarem aqui né Eles andando de jet Um dele que tem agora Pera ai Mal Traffic ítalo Muita Muita Tira Muita Muita FM Sola Chega contains celular Pega aqui agora, vai desligar ela Pensa, olha Pega o primeiro, pensa, vem Ae, quer molhar? Eu não sei se... Você sabe, né? A câmera é pequenininha Você colocar três no jet, parar e ficar ali Pai, ele toma Leva um capacete pra desligar a câmera, Mercedes Um clica em cima disso Os burin podem soltar lá